Eu vi esta cidade nascer. Vi suas primeiras casas surgirem. Vi igrejas e praças tomando forma. Suas primeiras escolas, seus teatros e seus poetas. Vi e custei a crer no que via. Palmeiras sobre uma ponte. Eu vi cada transformação dessa cidade. Dia após dia, ano após ano. Quando me olhas, vejo nos teus olhos o quanto amas essa cidade. E todo fim de tarde eu me despeço feliz. Porque quando nascer de novo, vou te ver mais uma vez.